Espírito Santo Só invada o nome Minha alma se encher Espírito Santo Paracleta divino És amigo meu Meu amigo Espírito Santo Fique à vontade A casa é sua Arrume com o que és Quem me sustenta Quem me alimenta E me mantém de pé Meu amigo Incomparável Indescritível Insondável Não há palavras Pra expressar a gratidão Que minha alma tem por ti Me perdoa Pois às vezes Sou insensível Quando falas Então percebo Que não mereço Que me ames Tanto assim Espírito Santo Espírito Santo Quantas vezes chegou em lugares e ouve São tuas Vamos embora daqui Pois esse lugar Já não é pra nós Meu amigo Meu amigo Espírito Santo Me perdoe por querer aquilo Que não queres pra mim É nessas horas que eu percebo Que eu não mereço Quem me ames Tanto assim Meu amigo Incomparável Indescritível Insondável Não há palavras Pra expressar a gratidão Que minha alma tem por ti Me perdoa Pois às vezes Sou insensível Quando falas Então percebo Que não mereço Que me ames Tanto assim Que me ames Sou útil Espírito Santo A ti Me perdoa Pois às vezes Sou insensível Quando falas Então percebo Que não mereço Que me ames Que me ames Que me ames Tanto assim Me perdoa Pois às vezes Eu sou insensível Quando fazem tanto acervo Que não mereço que me ames Tanto assim Meu amigo Espírito Santo Meu amigo Espírito Santo